O primeiro Dragon's Dogma tem uma certa fama. Ao longo do tempo, o jogo se estabeleceu como um clássico, cultuado por muitos, e incompreendido por muitos também. Um RPG de ação e alta fantasia, conhecido por seu curioso sistema de peões, pelo seu combate luxuoso, da equipe liderada por Hideaki Itsuno, com sua vasta experiência em jogos de ação, e também por ser à frente do seu tempo, e ambicioso demais, pro seu próprio bem. Doze anos após o jogo original ter roubado nossos corações pela primeira vez, finalmente temos Dragon's Dogma 2. E após 60 horas de calabouços e dragões, trago notícias de minhas andanças para a vossa mercê. Eu voei em cima de grifos, eu derrotei quimeras, eu desenvolvi relações estranhamente profundas com os peões que me acompanhavam, mas vamos por partes. Pra começar, me perdoe a rima, mas é inevitável. Um dragão roubou seu coração, isso significa que agora o seu destino está conectado com o dele, o que te torna um Arisen, ou um Nassen, como veio na localização. Esse novo status te concede alguns benefícios, principalmente o estranho poder de comandar os peões. Esses seres que parecem humanos, mas não são exatamente... É, a gente vai falar mais dele já já. Mas tem uma pegadinha, só existe um Nassen, pelo menos um de cada vez. É, é complexo. E aqui, nesse mundo, quando um Nassen é descoberto, ele se torna um monarca. Mas o posto atual já está ocupado. Alguém aqui está mentindo, e com certeza não é você. Porque ter seu coração arrancado e comido por um dragão desse tamanho na sua frente é algo um pouco difícil de esquecer. Caso você tenha estranhado a política desse lugar, Dragões Dogma 2 se passa em um mundo paralelo ao mundo do primeiro. Então as coisas aqui são similares, mas também um pouco diferentes. Bem, o drama político está posto, então agora você tem uma razão para sair em uma aventura. Além de um dragão para caçar. A começar por escolher seu peão principal. Um companheiro de aventura pilotado por uma inteligência artificial. E aqui já fica claro porque é difícil colocar Dragões Dogma em uma caixinha. Veja bem, o conceito original de Dragões Dogma era, por incrível que pareça, um RPG de fantasia-ação com monstros gigantes que replicasse a diversão de fóruns BBS na internet. É, então. Dependendo de quem você perguntasse, Hideaki Tsuno era um louco, um gênio. E outra coisa que ele queria era a sensação de se aventurar com amigos, como em um MMO, mas sozinho, para não incomodar e nem ser incomodado por ninguém. Daí o sistema de peões que ele bolou. Porque para alguns abençoados como ele, o impossível é só questão de opinião. Você precisa decidir a aparência do seu peão, com o mesmo criador de personagem que você usa o protagonista, que aliás é fenomenal, tanto em possibilidades criativas quanto em facilidade de usar. Eu passei umas três horas só nisso. Afinal, meus amigos com certeza vão julgar minha peã. E aí você também decide uma classe para esse companheiro, que pode ser modificada mais tarde. E é uma personalidade que altera um pouco o comportamento dele no combate, e também como eles se expressam nas conversinhas pelo mundo. Só que você também pode ter mais dois peões no seu grupo, cobrindo as fraquezas do seu time. Como eu estava de ladrão, com as adaguinhas, e minha peã de combatente, com espada e escudo, eu senti que precisava de alguém para curar, e alguém com ataques a longa distância para lidar com monstros voadores. E aí que tá o negócio? Para completar seu grupo, você aluga os peões principais de outros jogadores. Só que esses peões não trazem só suas habilidades de combate, mas também sua experiência vivida com esses outros jogadores. Se você alugou o peão de outra pessoa, e essa pessoa encontrou um segredo que você ainda não encontrou, ou completou uma quest que você ainda tá indo atrás, ou descobriu uma fraqueza de um monstro que você ainda não conhece, é bem provável que você vai ouvir dicas de como prosseguir do peão te acompanhando. Já que eles sempre são prestativos e amigáveis. Às vezes, até demais. Existem bem mais detalhes e mecânicas dentro desse sistema, mas esse é o guia básico de aventura para um novo Nascem. E é assim que se forma o seu grupo de RPG, prontos para lidar com qualquer parada. E embora eu entenda que muita gente gostaria que um jogo assim tivesse co-op, quem nunca? É esse sistema de peões que fundamenta e influencia muito de como o jogo funciona, especialmente o design de quests, que eu vou falar sobre daqui a pouquinho. Esses peões vão te ajudar no combate e a explorar o mundo. E olha que mundo lindo. E quando digo isso, não falo só das paisagens espetaculares, embora isso também seja verdade, mas principalmente como o terreno foi realizado. O mundo de Dragon's Dogma não é um dos maiores do gênero, mas a sensação é de que ele é imenso. Você vai viajar bastante a pé, não tem como escalar qualquer coisa, e sua barra de vigor abaixa sempre que você corre, então espere viagens longas. Você também tem que se preparar, já que levar a Dana em combate abaixa sua barra total de vida. E pra voltar à vida máxima, só dormir em um acampamento ou uma pousada, o que te força a fazer paradas regulares enquanto você viaja. O que é melhor mesmo, porque a noite fica escuro pacas. Mas mesmo nessas condições limitadas, ou talvez exatamente por causa dessas condições limitadas, é sempre um prazer pegar a estrada com seus peões. Muito disso tem a ver com as elevações e a topografia do cenário. Sempre te convidando pra explorar mais um cantinho. Sempre te mostrando algo interessante, mais longe do seu alcance. E a sua missão lá, esperando enquanto você caça mais um baú e explora mais uma caverna. E todo caminho novo e inexplorado no mapa fica parecendo uma promessa. Eu acabei quase não usando as pedras relativamente raras que permitem fast travel, porque essa exploração foi pra mim quase sempre significativa e recompensadora. Seja porque eu encontrei um monstro novo, ou um tesouro legal, ou de repente um sistema de cavernas que eu não fazia ideia de onde ia parar. E isso acontece justamente porque o mundo sempre me parece maior do que realmente é. Ou seja, Dragon's Dogma é um jogo social, mas feito pra jogar sozinho. E também é um jogo que cria a sensação de uma aventura única, em que você pode fazer tudo do jeito que você quiser, mas na verdade esse mundo é bem contido, cuidadosamente pensado pra criar a sensação de uma nova descoberta em todo lugar, e a satisfação de resolver os desafios de travessia de uma forma única. É um mundo que parece amplo e livre, mesmo quando você está cumprindo o caminho pensado pelos criadores desse mundo. E olha, eu falo isso com todo o carinho do meu coração. O mundo de Dragon's Dogma é um mundo de fantasia bem genérico, bem inspirado em Tolkien e na mitologia grega, com monstros clássicos como Goblins, Arpias, Ogros, Minotauros, Ciclopes, Golems, Grifos e, claro, Dragões. O mais original aqui talvez seja os Leotherians, com sua própria política e costumes. Isso poderia ser uma crítica, se Dragon's Dogma não levasse tão a sério suas referências. Esses monstros clássicos são algumas das melhores representações desses monstros nos videogames. E eles não existem apenas pra cumprir com um propósito narrativo. São monstros que podem ser encontrados por aí durante suas viagens, às vezes nas piores horas. E de repente você encontra um ciclope lutando contra um dragão, ou um grifo tá caçando uma presa perto de você. São monstros altamente inspirados na mitologia clássica, mas mesmo assim, eles sempre aparecem em casa nesse mundo de nascens e dragões. Eu comentei que eu voei num grifo. E claro que dá pra voar de grifo, porque a melhor parte é que você pode montar em todos os monstros, e agora você pode ficar em cima deles também, enquanto recupera o seu vigor. Vou ser sincero, a melhor parte de Dragon's Dogma é o combate. Dragon's Dogma te permite escolher entre três vocações no início, e ao longo do jogo você vai desbloquear novas. Cada vocação tem habilidades e armas únicas, e você pode trocar de vocação em qualquer cidade. E você desbloqueia novas habilidades conforme sobe o seu ranking de vocação. Dito isso, você só pode equipar quatro habilidades ao mesmo tempo. Então mesmo dentro de cada vocação, existe bastante variedade e incentivo pra jogar de formas diferentes e experimentar novas combinações. O jogo quer que você experimente com qualquer vocação que você quiser. E eu achei todas as vocações que eu testei no mínimo interessantes, mas admito que eu não testei nenhuma vocação focada em magia. Então, perdão pros bruxos aí. Eu gostei do dodge único e da velocidade do ladrão. Eu achei o lanceiro místico excelente pra matar dragões, e até um pouco roubado pra falar a verdade. Eu fiquei surpreso com o dano do arqueiro mágico, e com dor no pulso de tanto segurar o botão de mira. E eu joguei muita fumaça pro ar com o ilusionista, que pode ser bem engraçado, mas é também bastante desafiador. Já que ele dá zero de dano e depende totalmente dos peões, pra esvaziar a barra de vida dos inimigos. Vocação diferente significa também que você vai precisar de novas estratégias pra derrotar os bichões. Um monstro que já ficou fácil com uma classe que você domina, pode ser bem mais desafiador com outra. Essa variedade é que faz Dragon's Dogma brilhar. E se o combate já era a melhor parte do primeiro, e uma das coisas que o tornava tão único, ficou ainda melhor agora, com a importância maior do terreno no combate, as mudanças no sistema de agarrar monstros, e só pra dar um exemplo, agora você pode aproveitar o desequilíbrio de um monstro pra derrubá-lo com um pulo bem dado, entre outras formas. Não é um jogo particularmente difícil, mas pode ser dependendo de como você se prepara. Algumas vocações tem mais ferramentas defensivas, outras menos. E a vocação certa pode tornar mais fácil vencer aquele inimigo que tava te dando trabalho. Mas não importa a vocação, a fricção e as possibilidades do combate de Dragon's Dogma é o que o torna um colosso. Peso é uma ótima palavra pro que torna o combate de Dragon's Dogma tão divertido. O peso de seus ataques quando conectam, o peso dos monstros gigantes que sentam na porrada, é a fisicalidade do mundo, do seu personagem e de seus habitantes monstruosos, que fazem esse mundo parecer vivo, e tornam o combate tão tenso. E é essa fisicalidade que permite momentos como esse, que encapsulam tão bem o melhor de Dragon's Dogma pra mim. Olha só, eu tava agarrado no rabo do dragão, né? Sem piadas, por favor. Só que eu não esperava esse movimento de chicote que me lançou no ar. Eu já tinha aceitado a morte quando, de fora da tela, uma piã que me acompanhava na época, saudades, estava pronta pra me salvar da morte certa. Esse foi um momento marcante, tá? Mas foi um que eu consegui capturar em vídeo, dentre tantos outros momentos marcantes nessa relação entre o protagonista, os peões e o mundo. E são esses pequenos momentos que emergem das mecânicas e do sistema de Dragon's Dogma que fizeram minha aventura parecer a minha aventura. O jogo é construído ao redor desses momentos, e quando funciona é brilhante, mágico. E é por esses momentos, que acontecem até com bastante regularidade, que Dragon's Dogma vale a pena. Onde não funciona tão bem, algumas vezes, é no design de quests. É um jogo cheio de pequenos sistemas, como a passagem do dia. Os NPCs têm hábitos e afinidades, inclusive você pode amigar muitos deles. E muitas das quests não têm um lugar específico pro qual você deva ir, então você precisa ficar atento às conversas e aos rumores pra descobrir mais informações. A ofuscação dos objetivos e de novas quests tem um propósito. Em um contexto em que o jogo já lançou, caso você não descubra sozinho, você sempre pode contratar um peão que conhece o caminho e sabe onde você deve ir, como se fosse um amigo mais experiente e te dando dicas do que fazer. No meu caso, jogando antes do lançamento, isso nem sempre era possível, então quando o jogo pediu pra que eu achasse roupas formais pra um baile de máscara, eu não fazia nem ideia de por onde começar. Ainda atrás disso, eu acabei resolvendo a quest de outra forma sem querer, o que foi uma surpresa bem agradável nesse caso. Várias vezes eu resolvi quests por causa de um rumor ou outro que eu tinha ouvido há horas atrás, o que dá aquela magia da coisa. Mas às vezes essa ofuscação pode ser só frustrante. Isso porque um problema desses muitos sistemas complexos interagindo entre si é que algumas quests, não muitas, mas o suficiente pra incomodar, estão simplesmente quebradas no meu mundo. Mas como nem sempre os objetivos são claros, às vezes você vai passar muito tempo se perguntando se você tá fazendo algo de errado. Se tem algo que você não viu, talvez você só tenha ido lá na hora errada, até decidir que provavelmente tá só bugado mesmo e aceitar a derrota. O jogo sabe que isso é possível e tem algumas ferramentas pra auxiliar. Um necrotério, onde você pode encontrar algum NPC que por acaso tenha falecido sem você perceber e que você pode reviver usando um recurso relativamente raro, uma profetisa que pode dar dicas sobre sua quest atual, e um colecionador de bugigangas que pode ter aquele item que você precisa ou que você descartou sem querer. Enquanto isso ajuda, e às vezes você pode pular passos de algumas quests de formas alternativas, caso você só se depare com esse objetivo no mundo, uma ou outra ficaram inacessíveis pra mim e eu vou ter que tentar de novo no New Game Plus. Esse problema é agravado por conta do sistema de save, já que você só pode voltar ao save mais recente ou a última vez que você dormiu em uma pousada. Então sempre existe uma possibilidade de algo dar errado por algum motivo fora do seu controle, o jogo salvar e você ficar impossibilitado de terminar uma quest ou outra. Enquanto isso não seja tão comum, vai gerando uma ansiedade que te desmotiva a experimentar certas coisas, pelo medo das coisas darem errado e você se colocar em uma situação irreversível. Falando em quests, elas não são todas ótimas, e a maioria dos personagens ainda são bem superficiais como no primeiro jogo, mas pouquíssimas parecem desnecessárias ou descartáveis. Nada de mate cinco lobos. E as que são boas são muito memoráveis, especialmente as que te mandam pra fora da cidade pra explorar o mundo, e as que desenvolvem NPCs importantes, onde você pode aprender mais sobre eles e os costumes desse mundo, já que muitas delas não são nem obrigatórias e dependem só da sua exploração. Algumas das melhores quests, como a do escutor, podem passar totalmente despercebidas. É provável também que eu tenha perdido alguma coisa. Mas enquanto de maneira geral, a maioria dos personagens ainda são meio unidimensionais, tem alguns indivíduos que me marcaram bastante nas suas poucas linhas de diálogo. Isso acontece bastante durante o jogo. Os peões podem ser repetitivos em suas respostas, a maioria dos NPCs não tem nada a dizer, a história é magra e funciona em um nível temático muitas vezes melhor do que na escrita, mas mesmo assim existe um estranho charme nesses personagens simples falando o inglês antigo caricato, acompanhado da melancolia e da solitude da história desse mundo, que acontece de forma quase discreta. É um mundo tão intencional, um jogo que reconhece tão bem o seu propósito, suas fraquezas e os seus fortes, que é impossível levar a mal. Assim como é impossível levar a mal a centésima vez que um peão repete a mesma linha. Ele só quer ajudar. E sim, Mercer. Eu vou passar pano. Dragon's Dogma 2 realizou pra mim o conceito do jogo original de forma espetacular, pro deleite de todos que esperaram por isso por tanto tempo e que enxergaram todo aquele potencial latente no primeiro jogo da série. Curiosamente, é uma experiência muito similar ao primeiro jogo, pro bem e pro mal, mas os seus pontos altos são ainda mais altos e seus baixos já não são tão baixos assim. Para os não iniciados, é a oportunidade perfeita de conhecer a sensação única e inexplicável dos sistemas esquisitos do jogo. É difícil de explicar porque não existe com o que comparar. Embora pareça com muitos outros jogos que inspiraram ou foram inspirados pelo Dogma do Dragão, a sensação particular do combate de ação em um mundo de fantasia, junto do sistema esquisito de peões, torna um Dragon's Dogma 2 único. É uma interpretação muito particular de um RPG de fantasia, pra mostrar que existem muitas maneiras de se fazer um RPG, e que ninguém é obrigado a aderir a mecânicas pré-estabelecidas e fórmulas estritas do que um gênero deveria ser. E pra mim, pra mim, tá? Não precisa ser pra você. O senso de aventura do jogo é inigualável. Pela estrutura do mundo e pela escala de seu combate, mas principalmente pelos simples prazeres da conversa fiada em uma longa viagem, antes de parar pra acampar, porque amanhã de manhã vamos caçar uma quimera. Espero que tenham gostado da nossa análise de Dragon's Dogma 2. Considerem dar uma olhada na nossa campanha de financiamento em apoia.se.nautius. Cada pessoa ajuda muita gente a continuar fazendo esse trabalho, e muito obrigado por assistirem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho